Música 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 Gente, agora a gente tá na brose na blarde Olha aqui o que o cara vai fazer Olha Olha Ele vai subir Música Música Ai oh meu dez Música 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 O, que foi esse? O que foi que foi? Música Deixa eu ver Música Música E marca a parada Toma Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não ri não, eu fiquei com dó Quero aquilo Não sei Quer voltar pra ver? Não pode rir Não foi nada Olha o cara, rapaz Tudo bom? Tá varrendo, hein? Tá varrendo, hein? É, tá varrendo, hein? Olha o que ele fez É agora, hein, ó Segura Eita Ai! Deixa eu ver O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ei! Que é o da ponte? É, o da ponte Quer ver isso? Tá vendo? Eita! Doido! Doido! Ainda ficou falando palavrão O cocô Não fez o outro pegar no cocô O que é aquilo? Uma bomba de São João Olha só Na estrada inundada Vai cair Vai cair Vai no carro não É não Então não foi engraçado Olha, deixa eu ver O que era aquilo? Não sei Assustaram a pobre da senhora Esse você ficou cego, ainda bem Porque aquilo ali é muito cruel Hoje O outro faz assim Depois... Morreu! Morreu! Que maldito por ele É vá Fazer maluquice Pra pegar um porco Ah, veio um porco gigante Ahahahah Ahahahah Deixa eu ver Ai! Au! O cachorro mordeu ele Olha que ela capou Olha que ela capou Eu também não Deixa eu ver Nossa, papagaia consegue fazer isso? A pele é essa A pele é essa Sai, Flopo! Tá trependo! Tá trependo! Tá trependo! Tá trependo! Tá trependo! Ah, ela tá dançando! Vai mais uma queda de moto Tá rindo antes? É! A pele é essa A pele é essa De tijolo Daí meia tarde Eu liguei pra ele E o cara Tá pra dar uns ventos fortes aí Fecha a porta na garagem pra mim Aí ele disse assim Tá aí o carro que tá dentro Ele disse Não dá nada Pode deixar o carro lá Só fecha a porta Fecha a porta na garagem Aí Ele pegou e fez isso aqui ó Deixou a janela lá né Não mexeu mais na janela E olha o que ele fez aqui Fechou a porta na garagem Como é que eu tiro pela janela? Um Dois Três Vai filhão! Oxi! Oxi! Acho que Batmanete não entendeu aquela da garagem Fechoteiro O cara comprou uma acioneta aqui Pra dizer que é quatro boas Coitado dos cavalinhos Certo Calma E aí E aí Ô falar que você é corinthiano cara? Não Não O menino todo enfesado Não O cachorrinho anda de moto Bom, tá sorrindo Mas não foi pra dar risada Isso não é engraçado Eu não entendi nada dessa piada Ele tava tentando estourar o balão Tá estourando o balão, mas não consegue Vai todo mundo pra frente, mas o balão não está Vai cair, né? Será que ela vai cair? Nem que eu disse que ela ia cair Prezepadas com a moto Vai cair também Tem um cachorro ali, coitado? Coitado, cachorro Ai Eu mordei ele Ele fazendo prazepada, né? Oxi O policial pegou o cara pra virar a cabeça pra baixo Calma, calma Tem como, meu amor O quê? Ai, eu filmei Isso foi engraçado, Batman? Não, não tá entendido nem mal É só queda Queda é engraçado, é? Tem que correr, mãe Tem que correr, mãe Corre Vai cair Tem que cair Ai Ai Era uma mulher? Eu não sei Ralou a barriga toda, coitado Oi, vem Vai cair Olha, vem a queda Ele tá tentando ir pela roupa É, ele quer descer a moto do caminhão Mas vai cair Aquilo é um bloco de carnaval de uma pessoa só Duas Vai ter os cordeiros e o carro Assim é fácil de ficar sério, né, Batman? Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A piada A piada é que é um bloco de carnaval com duas O quê? Aquilo é uma geladeira? Eles tão descendo a geladeira? Aquilo é uma geladeira? É Ó, vai cair, vai cair Que mocuda Morreu 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 Coitado da geladeira Ó, o cavalo cagando Ó, o cocô saindo Olha aí Essa bobo de carnaval Eita, eita, eita Morreu Morreu, morreu Agora eu não sei o que está acontecendo Você consegue ver? Uh, o cara foi atropelado pelo anjo Isso não é engraçado Você achou graça nisso, Batman? Não Vai cair Queda É só queda Ô, coitado do cavalo Vixe, é bem Será que o carro vai descer? O que é? Vai acontecer o quê? Vai descer Vai descer O que é? Está achando graça? Ah, tem um lixo ali, ó Deixa eu ver O que é que ela está mostrando? Não vai dar para mostrar Toda do vídeo Vixe Vai cair tudo Caiu todas as maquiagens É Ai, 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 ai Ai, ai É pra fazer o quê ali? É pra pular Que loucura é essa? Ai, meu Deus E isso agora? O que o cara está fazendo com o cavalo? Tato do bicho Coitado do bicho É O cavalo derrubou o cacho O que está fazendo? Ah, a pessoa está indo pelo lado errado da esteira rolante Entendeu? Uhum Ela está indo na direção aposta à esteira O que é isso? Opa A polícia ali O que ele está fazendo? Reavistou o cara De novo, esse? É pra pular O que ele está fazendo? A polícia ali Ué Viveu? Olha o velho dançando Ué, viveu? Olha o velho dançando Aqui nós vamos abrir assim Eita Oxi Que loucura é essa? Ele atirou Que loucura Que vídeos loucos são esses rapaz Sobrado aqui do Adorno Caiu, caiu Será que vai cair de novo? Não Vai assustar a mãe Que crueldade é essa? Assustou a mãe Deixa eu ver O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui? É a polícia ali É a polícia de bicicleta Parece a motocicleta, mas é a bicicleta Tá vendo? Ele tá pedalando Bora O que vai acontecer? Olha o tamanho do trégua É uma bicicleta que parece a motocicleta É uma bicicleta que parece a motocicleta Bicleta Um ao um Gente, essa é a que nós estamos indo pra cá Porque essa dor aqui tá como de dor de cabeça Sabe? Mas eu não estou Só de noite Agora ela vai ficar com dor de cabeça Cê viu? Vão andar de tirolesa Opa É impagável agora Olha como a polícia O cara tirando foto ali A graça é o cara tirando foto do acidente Em vez de ajudar fica tirando foto Deixa eu ver, olha aí O que que vai acontecer? O que vai acontecer é O que vai sair? Olha O que vai sair? E um vai fazer isso Olha Olha Não acaba nunca a quantidade de gente na Havan? É porque, olha Olha o que vai acontecer com a Havan Olha aí Olha A piada é porque tem muita gente na Havan Não Eu acho que é isso Tem mais gente, não acabou não Continua saindo gente da Havan A piada é que uma vai cair de cara Não é não Olha o policial ali Ele está admirado a quantidade de gente que coube na Havan Olha E agora O que é aquilo? Uma mangueira ou uma cobra? Ah a mangueira com Eita Coitado É Essa eu não achei graça Não Olha 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 Oxi 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 A pessoa está pendurada ali no gancho Olha Olha Ah Uh Uh Oh Meu Deus Estica o meu braço pra trás e soma Vai Dei com o braço pra trás Veio Aí soma Vai Vai dar certo Vai dar certo Com certeza vai dar certo Vai dar certo agora Que horror Que horror Como é que faz sua crueldade com a pessoa? Que ruim Vai bater no piu-piu dele Eu acho que com essa a gente chegou no limite né? É Não A gente nunca vai chegar no limite Olha Olha Não Não Ó gente A gente chegou no limite dessas Eu não consegui ficar sério o tempo todo Eu acho que o Batman também não conseguiu ficar sério o tempo todo Eu fiquei mais sério e eu ganhei É Você ficou mais sério que eu Porque muita piada você também não entendeu né? É Eu não entendi as piadas que eu não entendi Eu Não dava risada né? Pois é É Tá A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente É É Olha aí Olha, olha essa piada O carro tá ali cheio de óleo Olha aí Olha só Tá Eu tava encerrando o vídeo Então encerra você Oi Tchau gente Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau